Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos a mais um super vídeo, onde eu declaro que 2021 é o ano de Nanatsu no Taizai. Não entendeu? Quer saber o porquê? Eu te conto, depois da vinheta. 2020 não foi o melhor ano para Nanatsu no Taizai por inúmeros motivos, mas os dois principais com certeza foram. Após nove anos acompanhando a história do mangá, nós descobrimos que no mês de março ela infelizmente chegaria a seu fim. E chegou, com um final que dividiu muitas opiniões, sendo a grande maioria bem negativa. E eu concordo em partes, eu compreendo do porquê muitas pessoas não terem gostado. Mas o que acontece é que esse final não foi feito para ser um final, e sim uma transição de um fim de uma história para o começo de outra. O segundo motivo foi a estreia da terceira temporada. Sim, ela começou em 2019, mas o pior dela veio em 2020, onde ficou bem nítido que a animação e outros fatores não iriam melhorar. E que isso, infelizmente, decepcionou e afastou muitos fãs. Nanatsu no Taizai, que até então havia conquistado milhares de pessoas pela sua história, pelos seus personagens cativantes e pela sua qualidade. Tanto no mangá, quanto no anime, via naquele momento o gosto amargo do olhar decepcionado dos fãs. Tanto dos leitores do mangá, quanto do público que só assistia e acompanhavam o anime. Alvo de muitas piadas, críticas, memes, Nanatsu chegou definitivamente ao fim do poço. Mas 2021 chegou e Nanatsu ressurgiu. Para conquistar novamente o lugar do qual ele nunca deveria ter saído. O coração dos fãs. E no dia 13 de janeiro de 2021, a quarta e última temporada foi lançada. E mesmo com a desconfiança e as baixas expectativas, nós assistimos. E para nossa feliz surpresa, não é que estava bom? Muito melhor do que a infeliz terceira temporada. E isso já acendeu aquela luz. A esperança de que pode melhorar ainda mais. E fechar com chave de ouro essa história tão fantástica também no anime. E para os leitores do mangá, o dia 27 de janeiro é um dia também especial. Porque marca o início de uma nova história. A oportunidade de Nakaba mostrar que o fim era apenas o começo de algo muito maior. Pois a história agora irá continuar com o título de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E aqui veremos não só os sete pecados capitais, mas como também os seus herdeiros. Personagens totalmente inéditos e promissores. Do qual possuem poderes nunca vistos antes. Metade fada, metade humano, metade demônio, metade anjo, entre outros. Tornando impossível não estar ansioso para saber o que Nakaba irá nos mostrar a partir de tudo isso. E agora para consolidar 2021 como um ano de Nanatsu, foi anunciado que também teremos um segundo filme. Os Sete Pecados Capitais Amaldiçoados Pela Luz Esse é o título do novo filme de Nanatsu no Taizai. Ele terá uma história totalmente original, mas que será escrita pelo próprio Nakaba. E que a estreia desse filme está marcada para o próximo verão japonês. Que deve acontecer entre os meses de julho e setembro de 2021 lá no Japão. Mas aí você pode questionar. Ah, filme de novo? Eu já vi essa mesma história antes. E não foi legal. De fato, o primeiro filme lançado lá em 2018 foi um balde de água fria. Uma grande decepção. Tanto em história quanto em bilheteria. No entanto, desta vez, Nakaba quis nos dar esperança. E pediu para que a gente confiasse nele. Através desse texto que ele deixou no site oficial do filme. Onde ele diz Este filme está repleto de elementos que não me atrevi a desenhar na história original de Nanatsu no Taizai. Entre eles, a nova relação entre King, Dianne, Meliodas e Zeldres. O aparecimento de Pontinho, Pontinho e Pontinho, Pontinho. Cujos nomes foram apenas mencionados e a última batalha de Pontinho, Pontinho. Vocês não podem perder. Além disso, é dito que a história que será abordada neste filme irá além do capítulo final. Ou seja, após o fim da história dos sete pecados capitais. O que faz sentido, já que o filme irá estrear logo após o fim da quarta e última temporada. Portanto, apesar de ser uma história original, terá ligação direta com os últimos eventos da história do mangá e do anime. E sobre os nomes que foram ocultados pelo Nakaba, é um pouco difícil a gente tentar descobrir quais são. Mas eu vou deixar aqui o meu palpite. Ele menciona que apenas os nomes desses personagens foram citados, mencionados na história. E um personagem que foi mencionado, mas nunca apareceu, foi o segundo rei das fadas, Dahlia. Que inclusive, aparentemente, apareceu um determinado jogo. Mas nunca ficou bem claro se aquele personagem realmente era o rei Dahlia. Fora isso, tanto o Nakaba como seu editor chegaram a citar um outro personagem que nunca apareceu na história. Ao responder duas perguntas feitas por fãs. E uma delas está no capítulo 283 do mangá. Questão 310. Meliodas e seu irmão tem mãe? E o Nakaba responde, presumo que sim. E só pelo fato dele escolher essa pergunta e respondê-la desta forma, já deixa bem claro que ambos possuem sim uma mãe. Mas por que será que ela nunca apareceu? E talvez seja sobre isso que o Nakaba tenha comentado. E que provavelmente ela deve aparecer neste filme. Além disso, ele menciona sobre a última batalha de um tal personagem. E se baseando no título do filme, Os Amaldiçoados pela Luz, é meio que quase impossível não imaginar, pensar que este filme não esteja relacionado à divindade suprema. Outro personagem importantíssimo que praticamente quase não apareceu. E que uma batalha contra esta divindade será realmente algo digno de se mostrar no filme. Então não dá para negar que a história deste filme pode ser algo bem grandioso. Só resta agora saber qual estúdio que vai produzir este filme. Será que o Jin tem peito para encarar um filme como este? Bom, infelizmente, quanto a isso, vamos ter que aguardar e torcer para que tudo dê certo. De toda forma, eu já estou bem animado com tudo, que não é muito do que já foi revelado sobre este filme. E agora eu quero saber de vocês, o que acharam dessa super notícia? 2021 é ou não é o ano de Nanatsu no Taizai? E como eu sempre digo, para ficar por dentro em tempo real de todas as notícias, segue o canal também lá no Instagram. Pois assim que sai qualquer informação, qualquer notícia, eu primeiro sempre posto lá. Não só de Nanatsu no Taizai, mas como também de vários outros animes e mangás. Então segue o canal lá, é Marcelo Ninde, ou só clicar no primeiro link da descrição. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!